MÃO CRAFT STUDIOS MÃO CREDIOS 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 Do cinema Gosto de jogar boliche Gosto de ir na praia Apesar de que eu gostar De ir na praia Eu não vou muito não Aqui no Rio Então bora pra próxima E olha só Faltando 10 segundos Bora lá responder perguntas O Tobias perguntou Mão você tem quantos anos? Eu tenho 22 É... Prefere saber O Mel perguntou Prefere saber Quando você vai morrer E como? Não Eu prefiro deixar na surpresa Porque é muito bom Morrer de surpresa Quer dizer Eu acho que era, não sei, eu nunca morri Pelo menos eu não lembro, vai que Falando nisso, vocês acreditam em vidas? Ah, meu Deus, me deram um tiro já Como assim? O Murder Gunner tá na minha frente Pô, não deixa eu matar só um pouquinho, matei só um Sacanagem Então vamos pra próxima Calma aí, deixa eu só responder uma pergunta Deixa eu ver A Mel perguntou, gosta de Machinima ou de Murder? Eu gosto de Machinimas Mas eu gosto de jogar Murder também, por isso que eu tô aqui Então, vamos pra mais uma E agora voltamos aqui, ó, gente As perguntas, como vocês estão vendo, vão pulando Eu vou tentando responder o máximo que vai aparecendo Então vamos ver, Tobias perguntou aqui Cheetos ou Doritos? Eu prefiro Cheetos Apesar de que eu gosto de Doritos também Rapaz, tô vindo aqui sempre com alguma coisa Agora deixa eu ver, eu tenho que descobrir Quem que é esse Murder Tem que representar, né, gente, que até agora Eu não consegui matar ninguém, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Deixa eu dar uma olhada ali Respondendo alguma pergunta, vamos lá Se você tivesse 30 segundos pra falar algo para o mundo, o que você diria? É... O amor é o que importa Pronto, em menos de 30 segundos Tá vendo? É rápido O amor é o que importa O amor é a resposta de tudo Amor entre todos Não só amor de homem e mulher Amor de casal Mas amor de ser humano Ih, meu Deus, já morri Meu Deus, já morri Maldito Me matou Só por causa disso Não vou ver ele ganhar Vamos pra próxima Então, olha só, faltando 20 segundos pra começar Vou voltar aqui já pra poder responder algumas perguntas aí É... Deixa eu ver O Five Mounds perguntou ali no Twitter pra mim Tem algum apelido tirando mão? Então, eu tive vários apelidos Vários Meu nome, como todo mundo sabe, é Robson Então, já me chamaram de Robinho Já me chamaram de Bis Já me chamaram de Bistron A galera de Londrina Ih, rapaz, olha só Vim como assassino Também, gente Teve uma época que eu tinha o cabelo bem cortadinho A hora que eu... Que era o cabelo mais novo Rapaz, esse mapa é escuro pra carilda E eu não enxergo nada Não enxergo ninguém Aqui, ó Matei um Eu não enxergo... Ó, tem um ali Que vai tentar me atirar Será? 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 Tá escuro Acenderam a luz Acenderam a luz Errei Acertei Uhul Acertei Nossa, acertei no egg aqui Pô, a pessoa morreu de susto Aqui Vamos lá Então, agora responder a outra pergunta Ih, meu Deus Ele vai atirar Agora tem que desviar, galera Desculpa Licença Licença Rapaz, como assim? Ele acertou alguém Acertou alguém ali Ah, então vamos lá Responder a pergunta O que mais? Ah, outro apelido que eu tive Então era É... Vou deixar na surpresa de vocês aí Eu era parecido com o pagodeiro Coloquei aí o apelido que eu tinha Quando eu fazia faculdade Há uns anos atrás aí E... Comentem aí Então vocês Meu Deus do céu Me mataram Me deixaram nem ganhar Os povos não deixam brincar De verdade Só porque eu sou ruim Vamos pra próxima E agora sim Mais 20 segundos Bora lá então responder as perguntas O Nico Comandou Por que você não me dá um carro? Caramba Porque eu não tenho nenhum pra mim O dia que eu puder dar um pra mim Eu dou um pra você Não, eu tô brincando, cara Eu não sei A Nii perguntou Mão, como você conheceu o Rezende? Pessoalmente a gente se encontrou Pela primeira vez Acho que foi numa BGS Alguma coisa assim Ou... Ah tá, eu sou o Garner Agora que eu vi Eu já ia matar todo mundo aqui Achando que eu era o Murder Não, eu sou o Garner Matou não Não vai matar eu não Me deixa vivo Malditos Sai Próxima pergunta Ele viu arma E me matou na hora Seu maldito Porque Muito bem Me ligaram Obrigado 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 Tente aqui É isso aí Valeu É nóis Bora pra próxima Agora sim Voltando cada vez mais Pra poder responder mais perguntas Voltando mais cedo Vamos ver aqui a galera Que tá mandando aqui Perguntas Continuei mandando perguntas Lá no Twitter Tem algum apelido Tirando mão Já foi respondido Então Bora pra partida aí Deixa eu aproveitar Enquanto não pinta perguntas Eu tô de olho aqui Pelo TweetDeck Então fica aparecendo Um monte de perguntas Tem uma hora que desceu Um monte Assim Eu não consegui ler Quase nenhuma Então Vamos lá É Até a galera Tá conversando com o Jean Com o Pock Que entraram no meio Da brincadeira Uhul Agora eu sou nada Bora pegar Scrap Então Vamos tentar matar Alguém finalmente Pô Eu já vim de Gunner Já vim de Murder Não matei ninguém Morri toda hora Eu sempre falo isso Gente Eu sou muito bom Em ficar morto Nesse jogo Quem aí é bom também Em morrer nesse jogo Eu sou excelente Em morrer Morro toda hora Rei do Murder É que só o Adriano Ele nem é Murder Ele é rei do Gunner Rapaz Deixa eu sair daqui Essa Ah Essa área de departamento Vamos lá Vou pegar mais Scrap Aqui sempre tinha Scrap Não tem Oh Vou agora Mudar essa tela aqui Pra poder atualizar Aqui o TweetDeck Porque ele não tá mais Atualizando perguntas Então Vamos lá Ah Ih Pegaram Scraps Quero Scrap Quero Scrap Aqui Uhul Bora lá Momentos de tensão Agora Tentando achar mais Scrap Me dá Scrap Uhul Obrigado Uhul O outro pegou Dá pra mim Me dá Scrap Então tá bom Ih meu Deus É o Gunner Vou pegar mais Scrap Aqui Rapaz Falta muito Scrap Muito Agora sim Começou a cair Na minha cabeça Mais Scrap Faltam 3 Só mais 3 Galera Tô me seguindo Perguntas enviadas Onde vocês moram? A gente é do Rio de Janeiro Ih já mataram Já O Lucas Gabi Matou O Kena 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 Bora então Pra mais uma Bora lá Então Pergunta enviada Pela Nat Como vocês se sentem Ajudando pessoas Mesmo que sejam Indiretamente Acho que ela está falando Dos vídeos Da série Inspire-se Cara É muito bom Saber que O que a gente está escrevendo O que a gente está produzindo Pode De uma certa forma Ajudar Pode Pode fazer alguma coisa Com alguém Que possa ser Diferente para as pessoas É A gente procura sempre fazer Esse tipo de vídeo Esse tipo de trabalho Sempre de coração aberto Para vocês E é isso aí É nóis Tem mais tweets novos chegando Cara Deixa eu tô indo aqui Ai Beleza A gente não muito A gente não era muito Por que você Por que Criaram outro canal A Nath perguntou É Por que a gente Criou um outro canal Porque o canal antigo A gente tinha Certos problemas E tal É A gente tinha Parceria com a Machinima E não deu muito certo O E meu Deus Por que eu tô me atirando Por que você vai me atirar Cara Que maldito Então A gente Teve Alguns problemas Eu lá Continuo me atirando Por que Estou me atirando Pelas costas É isso Então Vamos ter que atirar Agora De propósito Estou tentando Me acertar É um dos dois Ali ó O Dudu Ou o Dark Paradise Deixa eu virar de costa Perguntas Pepsi ou Coca Disse o Jeff De alguma coisa Eu fui do Guaraná Gente Não dois Então É Quantos anos Já respondi Quantos anos Última pergunta Então agora Dessa brincadeira Por que tu não traz O vídeo com o Resende Para o Craft Studios Cara A gente já fez alguns Semana passada Teve um Que o Adriano Jogou Cubão Com o Resende E com certeza Vai ter muito mais Vocês sabem A gente já fez Até entrevista Com o Resende Então é isso Queria agradecer A todo mundo Que mandou perguntas Para mim Lá no Twitter Todo mundo Que participou Mandando bastante Perguntas E também A galera Que jogou Comigo Dentro do servidor É nóis Valeu Obrigado Não esquece De comentar O que você achou Desse vídeo Se inscrever No canal E ficar ligado Em todas As nossas atualizações Ativa o sininho Para você receber Quando tem vídeo novo Beleza Então é isso Siga a gente Lá nas redes sociais Tem aí O Twitter Da Craft Studios O Facebook Da Craft Studios O meu Twitter O Twitter Do Adriano Instagram É isso aí Então segue Todo mundo lá Bora nós Então Vídeo novo Todos os dias Às 11 E às 5 E às vezes A gente vai fazer Um vídeo extra Também às 8 horas Da noite Beleza Então é isso Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau